A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Bora cantar aquela? Bora cantar Vocês já ouviram assim, ó Sai daqui Ah, o pessoal já sabe Vamos lá Bora, avião E aí, Macaíba Joga a mão pra cima, ei Sai daqui 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 Xande Subir a chão Mas é legal Aí eu paro Do carro, do carro, do carro Vou te ligar Virei com o da gás Se toca, não para de ligar Olha, se toca aqui, não vai rolar Perdeu a chance, já encerrou a pila Eu não tô fofinha, só pra quem foi traíra Tô querendo flashback Se toca, se chance me esquece Eu tô sofrendo enquanto você chora Quem gosta de passado é professor de história E aí, Macaíba Tá dançando de beijo, ela vai curtir Primeiro vira a cara e depois sai assim É dançando de beijo, ela vai Pedrinho Sai daqui Sai daqui Pisa Sai daqui Marquinhos E água raiz Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Clube do bagaço, vem pra cá Sai daqui Sai daqui São Mirachão O nome dele é Santiago A feca desce Aceita É o diferentão Lucas Traga Eu não tenho chance Sei não, meu pai, me ajuda Tá me querendo, querendo flashback Quem passa perto, sem chance, me esquece Enquanto você chora Quem gosta de passar de alguém, gente, Zé Professor de história A dança do desprezo geral vai curtir Sai, a CD A dança do desprezo geral vai curtir Pedrinho Sai, sai daqui Fabinho Sai daqui Sai daqui Sai daqui Joga a mão pra cima aí Olha aqui, sai, sai Sai daqui Sai, sai, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Jardim Vamos lá Essa aqui também é minha O nome da canção é 10 a 0 Bora Essa é boa Peguei lá no telefone Mencionando meu nome E conversando com seu ex Falou que tava apaixonado e se sentindo tão amada Fiz tudo que ele não fez Dei carinho Dei carinho Dei carinho, dei atenção Te tirei da solidão Não aguentei, me aproximei Corta o papo com esse cara Coloca ele Eu sou melhor do que ele E se sentindo tão amada Eu tô com o papo com o papo com o papo Vou 10 a 0 nele Não te deixou Se morar pra cair Vá com o avião Vá com o papo com o papo com o papo Fala pra ele Eu tô 10 a 0 nele Que seu desamor Não te deixou saudade Fala pra ele Que eu sou melhor que ele E então eu mato as suas vontades Fala pra ele Eu tô 10 a 0 nele Machuja Não te deixou saudade Felipe o Tragás Obrigado Peguei ela no telefone Mencionando meu nome E começando com seu ex Falou que tava apaixonado E se sentindo tão amada Fiz tudo o que ele não fez Eu dei carinho Pera o avião Eu me tirei da solidão Fala pra ele Eu sou melhor que ele E que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele Eu tô 10 a 0 nele Que seu desamor não te deixou Fala pra ele Que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele Eu tô 10 a 0 nele Não te deixou saudade Mas frutas Eu tô 10 a 0 nele Quem quer balançar com o chão de avião aí? É o Xandinho, caralho Cadê um gritinho de uma caída Olha, eu pego lá do avião Vim pra cima Olha, esse som é envolvente Ninguém vai ficar parado É o Xandinho Olha essa porra Pega medo ao tal do balançar, balançar Cadê o gritinho da galera aqui, vem? Vai, 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 vai Balançar, balançar, balançar Mas esse som é envolvente Eu passo de aprender É só tu mexer o corpo e começar a se aquecer Então vai se aquecendo Na base eu vou parar No toque do solo Macaíba, eu quero ver você gritar Balança, balança, balança Balança, balança Olha, esse som é envolvente Ninguém vai ficar parado É o hit novo, mas tocado do pedaço Essa porra pega medo ao tal do balançar, balançar No toque do solo E aí, filho? Eu disse que tu, 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 tu Balança, balança, balança Vem, vem Balança, balança E agora, raiz Na arte digital Balança, balança Mas esse som é envolvente É passo de aprender Só tu mexer o corpo e deixar se aquecer O Lucas Braga tá na área As meninas vão chorar No toque do solo Eu quero ver você Isso é Macaíba, menino! Prazer cheio de avião, o galo velho tá no terreiro, meu amigo! Saldanha, meu irmão! Quem gostou, faz barulho aí! E aí, carioca! Ela não vale nada mais o negócio dela! Mais louca que essa mina não existe, e mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite, não toma jeito nem se vira duas vezes E hoje a noite vai partir pro baile funk, amanhã cedo vai ter problema nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho, e vai dormir na casa da sua amiga Essa mina dá-se do onde passa, pois ela vai tumultuar no camarote Se tiver mil, essa amiga te bota em calça, ela de saia caprichando no decote E quando o cara chama ela na emoção, ela é testada na arte da enganação Fala que é santa que não bebe nem cometiu, vai com uma colega que não é primeiro de ano Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada A sabinela que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto na pessoa certa se investiga as erradas Você não vale nada Essa mina é perigate de carteira assinada Você não vale nada São gravações Gêmeos rodas Rei dos copos Rei da gela Tudo comigo Olha a malhoca que essa mina não existe E vai pirana que ela eu não conheço Só tá trabalhando com as amigas sem limite Já era Já era Hoje que eu não Parti pro baile funk, amanhã cedo vai ter problema nem liga Falou pro pai que vai que tem que dar babalha E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver vinho essa amiga de bota e calça Ela de saia caprichando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela é treinada na arte da enganação Tem alguma menina aí doidinha que não vale nada Gostando avião Vai, vai Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Só sabe que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não... Sei não, viu? M.A. Você não vale nada Essa mina vira e gati de carteira assinada Você não vale nada Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Essa mina vira e gati de carteira assinada Você não vale nada Salve hoje o terreiro da vida Feliz de setembro Nilson Braz Alô Bruninho, meu irmão Alô Bruninho Trágica O nome dele é Túlio, tá Túlio Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Aqui na boca e fala que eu vou gostar Será que tem como almoçar? Só um pouco da chave Isso que tá bom Mas as parentes têm ouvido E o que era pra ser escondido Vamos acordar esse prédio Passei em pé Enquanto eles estão indo A gente vai em pé Vamos acordar esse prédio Enquanto eles Quem é aviãozeiro dá um gritão Aê! Aê! Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar Isso que tá bom Mas as parentes têm ouvidos E o que era pra ser escondido É não Vamos acordar Drive cá Enquanto eles Estão indo trabalhar A gente faz amor Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Estão indo trabalhar A gente faz amor 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 Isso é aviões, tá, gente? Eu falei aviões. Paiaca! Meu amigo Paima, Drivecar, Petinho, Potó. Meu amigo Rodrigo Frota. Obrigado, gente. Então joga um. Aquele arrochazinho, vai, pai. Vocês querem brega? Não sei por que, Macaíba, eu combino com brega, vai. Juliano. Essa é a cara do Fabinho, pra gente tocar. Só você não vê. Finge que não sabe. Eu estou sofrendo. Por causa de você. Sono que não vem. Luzes da cidade. Eu me sinto só por causa. Fabio Som, você não vai se arrepender dos quilômetros rodados, não, viu? Vai ser o melhor show da sua vida. Fabio Som. É nunca perder você. Peço pra uma estrela, pra te convencer, enfim. Eu não sou ninguém sem você. Não é você sem mim. Ah, eu não sou ninguém sem você. E não é você. Vamos lá. Tem alguém chorando aí, sofrendo? Querendo tomar uma? Querendo tomar uma? Quem tá tomando uma? Vamos acabar esse impado, esse terreiro hoje aqui. Esse micrófono vai me lascar, né? Você pode provar milhões de beijos. Isso aí é certeza. Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar. Você pode provar milhões de beijos, mas lembra de mim. Podem até te dar algum prazer, mas posso segurar, você vai ver. Que ninguém vai. Quem sabe canta comigo aí, vai. Toma uma dozinha e canta bem alto, vai. O quê, o quê, o quê? Eu vou ficar guardado com o seu coração. A noite brilha, seu amor. Não dá demais, não dá meu nome. É o nome. E cada sonho de verão. O que eu vou ficar guardado com o seu coração. O que eu vou ficar guardado com o seu coração. O que eu vou ficar guardado com o seu coração. Aí, quando ele vai. Atitude é tudo. A gaiatinha, né, Beti? A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais a minha noite. Se chega o cedo ou... Pedrinho chega de madrugada e água raja. E o Bruninho tá indo. Você já não é mais... Fábio Som. Você tá mudado, viu? Tá mais bonito. Seu corpo já não quer saber do meu... Você não sabe mais... Os meus problemas... Todo mundo fala que essa música é brega. Se isso for brega, eu vou ser brega até morrer. Quem sabe canta comigo, vai. Não. Eu sei que você é brega mais... Eu adoro ser brega. Eu sei que ainda... Existe amor que sim. E não... Tente entender... A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. A vida... Uma vez me perguntaram... O Zé me perguntou uma vez a isso. Como é que eu conhecia tanta música brega? Isso não é brega não. Isso eu só aprendi... Porque meu pai ficava em casa... Ouvindo um gravadorzinho. Vem cá, seu Zé. Vem cá. Vem cá. Isso aqui é seu Zé Alexandre, meu pai. Esse é o cara. Esse cara aqui nunca passou na porta de uma escola... Que foi quem mais me ensinou na vida. Esse aqui, ó. Não é não, velho? Tá bonito ainda? Tá bonito demais. Eu não fico todo emocionado com o legalzinho. Esse aqui é o cara. Valeu, velho. Essa música aqui é a música que ele mais ouvia. Ele chegava do trabalho... Ia tirar a barba... Aí ligava o gravadorzinho, a fita cassete. Essa música aqui é... A cara do terreiro da vida. Ele estourou aqui. O brega é um do avião. Essa aqui era a primeira música. Todo sábado é assim... Todo sábado é assim... Eu me lembro de nós dois... É o dia mais difícil sem você... Outra vez os amigos me chamam... Pra algum lugar... Outra vez eu não sei direito... O que vou falar... Quero explodir por dentro... Inventar uma paixão... Qualquer coisa que me arranque a solidão... Um motivo pra não ficar... Ouvido... Ouvido... Sem saber se você vai... Ouvido... 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 Ouvido...